Cooperativas e laticínios de todo o país estão com dificuldades para vender produtos lácteos de validade mais curta, principalmente queijos, diante do fechamento de restaurantes, bares e lanchonetes. Além disso, também há estradas fechadas, como no Rio Grande do Sul, que ainda não atendeu o decreto federal. Isso faz com que os produtores tenham que descartar leite. Olha, gente, o desperdício é tão triste nesse momento tão difícil, em qualquer momento, mas neste em especial, conforme informado pela Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Já tem muito produtor jogando leite fora porque as cooperativas estão fechadas, a produção está paralisada, muita gente com medo de sair de casa. Vamos conversar mais sobre isso com o presidente da entidade, o Geraldo Borges. O Geraldo fala com a gente por telefone, produção, é isso? O Geraldo, Geraldo Borges, você ouve a gente, a gente está com um pouquinho de problema técnico, é isso? Geraldo, você nos ouve? Estou ouvindo. Ah, muito bem, obrigada. Ao vivo é assim, gente, a gente passa os perrengues, mas dá tudo certo. Geraldo Borges, fala para a gente a situação, principalmente desses produtores que estão tendo que jogar leite fora, é isso mesmo, Geraldo? Boa noite, Suelen, boa noite a todos que nos assistem no canal Rural. Infelizmente, com as restrições colocadas por alguns municípios e alguns governos, através de decretos municipais e decretos estaduais, infelizmente existem regiões que o transporte do leite não está podendo ser feito das propriedades produtoras até os laticínios e cooperativas. E também nós tivemos muitos problemas com o funcionamento de casas agropecuárias, agro-veterinárias, onde os insumos também precisam sair para chegar às propriedades. E isso vem acontecendo nos últimos dias, acentuou um pouco ontem e hoje. E o que a gente tem feito, trabalhado, é no sentido de que o decreto federal, que foi um pleito da Bralete e de outras instituições do setor, seja cumprido em todos os estados e todos os municípios. Porque alimentação, alimentos, é prioritário, não é só a saúde, não é só a segurança. Se nós não tivermos alimentação em uma pandemia, o problema é muito mais sério. Certo. E o prejuízo que está sendo causado é muito grande, a cadeia como um todo. Muitos laticínios pequenos, fechados, principalmente aqueles que não conseguem vender produtos com uma duração menor, com uma qualidade mais curta, como, por exemplo, queijos e outros produtos lácteos. E o que a gente tem visto que está acontecendo e vendendo mais, sofrendo menos com essa crise, são os produtos de longa duração, como o leite longa vida e o leite em pó. Mas muitos produtores estão passando por problemas, os adicínios mandando cartas e comunicando que vão parar de pegar o leite. Alguns já pararam de pegar, de buscar, ou seja, captar nas propriedades. Nós vamos enfrentando esse problema no Brasil inteiro, trabalhando com conselheiros e diretores da Braleite em todo o Brasil. A ministra também está muito empenhada nisso e nós falamos com vários parlamentares para que em cada estado, em cada município, a situação se normalize para que não exista nenhuma restrição do transporte dos insumos, tanto para as propriedades, como ração, remédios, quanto para as indústrias. No caso das laticínios, embalagens, as matérias-primas, que não é só leite, frutas, açúcar, etc. Então, a preocupação é grande e o trabalho é muito grande. Geraldo Borges, presidente da Braleite, falando ao vivo. Rapidinho, vocês estão otimistas em relação a essa reunião que acontece neste momento entre governo e governadores? Acham que a partir dessa reunião saem diretrizes que vão ajudar a manter o abastecimento, Geraldo? Sueli, a gente não pode perder esperança e não podemos deixar de ser otimistas, mas a realidade é muito difícil hoje. O Brasil está passando por um momento muito difícil, como o mundo inteiro, mas aqui está muito acentuado uma politização que a gente começa a enxergar com mais clareza, principalmente de ontem para hoje. O depoimento do ministro da Saúde, o Mandetta, agora há pouco tempo, foi coisa de uma hora atrás, foi no sentido de pedir que o país, que a nação, se una em prol da defesa de todos, em prol da nação mesmo, do país, das pessoas que estão passando por essa pandemia que vai causar um caos muito grande, não só no problema de saúde brasileiro, mas com a economia como um todo. Então, nós precisamos que exista um entendimento melhor. Um dos estados que a gente tem tido muito problema com transporte é o Rio de Janeiro, e existe um embate muito grande entre o governador do Rio e o nosso presidente da República. Eu acho que o momento é de união, o momento é de organização de todo o setor, de todo o Brasil, e nós torcemos para que essas reuniões evoluam nesse sentido. Sem dúvida, o Geraldo Borges, que é presidente da Braleite, comentando a reunião entre governadores que acontece neste momento, uma reunião em videoconferência. É o que todos torcemos, né, Geraldo? A desunião, nesse momento, só agrava a crise. Boa noite para você, obrigada pela sua participação. Nós que agradecemos, boa noite a todos, e vamos em frente com fé em Deus, que tudo vai se resolver. Obrigada, boa noite. Legenda Adriana Zanotto